A Filar Mónica Avoense da Vila de Avô, no Conselho de Oliveira do Hospital, comora este 15 de Agosto os seus 150 anos. No âmbito das comemorações, foi lançado um postal dos CTT, alusivo à data, que será vendido em todo o país, e também uma fotobiografia da autoria de Rodrigues Gonçalves. Costumo referir a cada 15 de Agosto, no dia de feriado, que aprendi aqui no sonho de solidariedade, aqui na Filar Mónica, amizade, elevação, motivação, mas também aprendi resistência ao sofrimento, nas longas procissões e nos longos arreais que então fazíamos. E aprendi sobretudo o prazer de produzir um produto algo superior ao que é o contributo de cada um e que é apreciado por todos, que é a música. Na vida não devemos ser ingratos e devemos retribuir sempre que pudermos. Além da gratidão, fiz este livro também por outras razões. Uma delas é perpetuar o nome dos que serviram à instituição, executantes, dirigentes, manuméritos, maestros. Nós muitas vezes ouvimos dizer em grandes discursos, este homem jamais será esquecido, ou este momento ficará para sempre na história do povo. Isto é mentira, isto não é verdade. Tudo esquece, como sabem, neste livro informático que hoje se liga. Eu pergunto a este propósito de quem se lembra hoje do Sr. D. Imantino da Fonseca, do Sr. Doutor Vasco de Campos, do Sr. Professor Jerónimo Sancho Espino. A menos que os seus nomes fiquem inscritos, como disse o Nuno Mata, um grande escritor de coisa, só os jornais e os livros são internos porque são para sempre. A Municipal apoia um conjunto de livros, chegou a hora de apoiar um, não era apoiar o Dr. Rodrigo Gonçalves. É preciso, às vezes, nós sabemos diferenciar isto quando estamos na política. Nós apoiámos um livro que escreve a história de uma coletividade que tem 150 anos. É uma coisa completamente diferente do que apoiar o Dr. Rodrigo Gonçalves. Ele foi o intérprete. Isto deu-lhe muito trabalho. Eu sou testemunha do trabalho, das pesquisas, do trabalho que isto não parece. Mas eu testemunhei isso muitas vezes na Câmara Municipal, com papéis que levava e lá andava de volta deles, lá na sua sala, a procurar e a tirar algumas fotocópias. Eu acho que hoje, quem fica de parabéns, o Dr. Rodrigo Gonçalves, eu acho que quem fica de parabéns hoje é o Asilo Harmónica porque escreve-se a sua história dos 150 anos, mas é, sobretudo, a localidade e a terra de avô que o Sr. ama. E, por isso, o Sr. está de parabéns pelo seu esforço. Porque quando nós fazemos tudo por aqueles que nós amemos e, como você ama, avô, não fazemos mais do que a sua obrigação. Sociedade de Recreio Filarmónica Avoense, a comemorar 150 anos de vida, continua a ser uma escola de música para as novas gerações da Vila de Avô. Legenda Adriana Zanotto